O que que você fez da princesa Fiona? Sou eu! A princesa! Só que nesse corpo Ai meu Deus! Ela comeu a princesa! Ei! Eu vou tirar daí! Não! Essa sou eu! A noite de um jeito e de dia de outro Essa será a norma até eu dar meu primeiro beijo do amor verdadeiro E assim assumir minha verdadeira forma Que lindo! Não sabia que escrevia poesias Uma bruxa me jogou um feitiço Agora todas as noites quando o sol se põe Eu me transformo... nisso Nessa idiopesta Ok! Vamos lá! Você nem está tão feia assim Quer dizer... Você está feia! Vamos admitir! Ah! Mas pensa pelo lado bom! Você só fica assim a noite O Shurek que está feio sempre O Shurek que está feio sempre O Shurek que faz comigo transforma nisso Ele não vai querer casar comigo E se você não se casar com o Lord Farquah? Mas eu preciso! Só um beijo do amor verdadeiro pode criar um feitiço Ah! Mas você é um tipo de ogre Você e Shurek tem muita coisa incomum Shurek? É! Não, olha bem pra mim Quem poderia amar um monstro tão... nojento e feio? Que princesa e minura não combinam É por isso que eu não posso ficar aqui com o Shurek Eu tenho que me casar com o meu verdadeiro amor Ah! Você não entende! É assim que você... Se Shurek soubesse... E se você for mais pra ele? Não, não! Ninguém pode saber! Ah! Quando tudo isso terminar Eu vou precisar de muita terapia! Olha só pra... Tchau! 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 Tchau!